oi gente tudo bem eu tô aqui no sítio e estamos tirando caju aqui mãe tem um caju na minha cabeça e foi aí eu vou mostrar aqui a vocês já que já tem muito caju tá tirando aqui para levar tá deixa eu virar aqui mostrar a vocês ó gente ó aí ó o aldeim tá tirando aí nós tá pegando aqui está furado para fazer suco bem geladinho olha e daqui uns dias a castanha não é eles estão assim ó mas é porque é do sol aí ele racha é mas para fazer suco oi está o passa a não fica caiu o que é isso aí gente eu tô mostrando aqui a vocês olha uma aqui ó ó caiu aí ó cadê ai 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 quase olha aqui joão ali naquele cantinho para derrubar ali olha aqui tem muito ainda olha olha tem muito minha gente e esse aqui é é o usa tu não tem não tu foi olhar não não já vou tem os outros pés ali olha um grandão aqui ó ó o grandão ali ó caiu dois ali vou pegar um grandão aqui ó detrás de tu esses outros aqui já é que caíram e os besouros fica ruendo também é bom doce fazer o doce de caju é é porque é os besouro que fica furado espera aí olha já o canto aqui ó ó ó aqui nesse ai o pé de tirapassou pisou no pé da bacacinha não vira não vira minhas pernas olha esses aqui é o caju vermelho mas não tem nada o amarelo vermelho é o outro lá ó achou um ainda joão oi oi tá aqui ó deixa eu tirar deixa eu tirar eu quero tirar mas segura esse vai mostrar eu tirando tá bom vai sobe oi quem é que tá ali coisando agora hein ai minha perna tá ardendo dá ó os pesão grandão e não botou só botou aquele lá eita os cocos tá arrastando no chão esse aqui ó tem um aqui ó ó e chegou esses coquinhos é mãe esses assim ó compridinho né ó eles tão bom tão seco já tá quase seco é esses compridinho ó ó ó ó Daniel tira esse cacho aqui ó ele já tá bom acho que foi o primeiro cacho que botou ai minha perna tá ardendo ó esses aqui pequenininho ó ele está quase seco ó então tire ele pra levar tá era mas ele já tá seco ó João já pega lá pedi ali o pai a a foicinha é a facoa ó Juninho ó Juninho traz aí o facão traz aí o facão eita estão levando choque ali olha duas goiabinhas aqui será que essa é boa? essa é daquela que tem no quintal ai é? é quando tirei uma galha dele e plantei aí humm docinha ó João essas goiabas aqui ó bem docinha ó uma gota ali ó quer dizer não bata não aí ele pode furar não humm é tirar ali os cocos olha aí pega esse quer levar um verdinho é vai esse outro né é ó deve ir toma ah não pode não é maneiro é teu carmão ocupada quer esse aqui ó tem que adoecer tocar o fogo aqui de lado ó ó tirou mais nesse outro aqui ó e pode? ah despedado não não eu levo esse ai 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 agora vou parar aqui minha gente que eu vou levar aqui ó ó ó botando aqui os cocos na mala caju ó uma bolsa ainda ó e aí 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 eu vou colocar ali eu acho que ainda tem macaxeira vou botar macaxeira também no fogo vou até olhar se ainda tem gente peraí ó ó ó biology ainda tem essa macaxeira aqui no congelador ó Aí eu vou cozinhar, e aqui tá os cajus que nós trouxemos do sítio, e ainda pegamos essas goiaba aqui. E os cocos tá lá na área, aí eu vou lavar tudo, né, pra cortar e congelar, pra ir fazendo o suco. Aí eu vou logo molhar aqui meu cuscuz, né, pra ir aqui descansando. Deixa eu pegar uma aqui, tem isso aberto, eu vou fazer esse restante aqui, ó. Aqui tem a macaxeira também, né. Aí eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando, certo? Aqui tem a macaxeira também, né, pra ir lá. Aqui tem a macaxeira também, né, pra ir lá. Ó, já lavei aqui os cajus, lavei aqui essas goiaba. Aí agora eu vou tirar uns pra mim e comê-la assim. Ó, esses assim, ó, que tá rachadinho. Eles é tão docinho, tão docinho, minha gente, e é uma delícia. Com sal, eu gosto de chupar assim com sal. Aí eu vou tirar uns pra mim, né, ficar chupando. Vou fazer suco e vou cortar os outros e congelar, pra ir fazendo o suco, né, durante a semana. Aí tá, que eu tirei aqui todas as castanhas, ó. Aí vou guardar, né, pra levar pro sítio, porque a junta casca que tem lá, pra quando tiver muita, a gente assar elas. Pense na coisinha gostosa aqui, né, e no mercado é bem cara, essas castanhas. Então é isso, minha gente, aí eu vou cortar aqui, tá certo? Pense na coisinha gostosa. Ó, deixa eu mostrar aqui, logo aqui, que eu já terminei, ó, já fiz o suco. Já cortei aqui os cajus, ó. Aí agora eu vou botar no congelador, que aqui já dá dois sucos, né, já boto assim, dividido, gente. E o outro tá aqui, ó, suquinho bem gostosinho de caju. Aí aqui eu botei esses aqui, que é pra mim ir chupando com sal, que eu gosto. Já tem isso aqui sujo, ó. Isso aqui é a bagaceira, né, do caju. As caixinhas tá aqui, ó, que amanhã eu vou colocar no sol pra esquentar, né. E aqui também eu já coloquei a minha macaxeira no fogo, tá quase pronta. E coloquei o cuscuz, ó. Aí quando estiver pronto, eu frito ovos, né, pra gente jantar, tá certo? Aí, gente, eu já vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Não sei se esse vídeo ficou grande ou pequeno, mas é... Mostrei só um pouco hoje, né, do meu domingo aí pra vocês. Aí agora eu vou botar aqui o telefone pra carregar, porque só tá em 15% a bateria, já tá já descarregando. Aí depois, né, amanhã ou depois eu gravo novamente aí pra vocês, tá certo? Mas hoje o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho enorme no coração de vocês e até o próximo. Tchau!